Esperando a Camila Levinha, que está chegando e vai trazer os detalhes da previsão do tempo para a gente, que a princípio vai ser uma semana de tempo bom, não é isso? Exatamente, Márcia. Bem-vinda, bom dia. Márcia, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Depois daquela chuva que estava ali dando as caras, incomodando um pouco, podemos respirar um pouquinho aliviados nessa segunda semana de fevereiro. Por isso, vamos começar dando todo o destaque que ele merece, já que voltou em grande estilo, dando aquele nosso giro por Santa Catarina vendo o sol. São Francisco do Sul, primeira parada com 24 graus. Céu azul, poucas nuvens, a temperatura é agradável para esse momento. A gente vai ter ao longo dos próximos dias, por causa desse ar mais seco, uma oscilação mais intensa nos termômetros. Itajaí é nosso próximo destino com 22 graus. A gente está vendo aí na tela a praia de cabeçudas, linda imagem do seu Elias, nosso Sinegra lá de Itajaí, vendo o sol ali entre as árvores, o pessoal dando uma caminhadinha, curtindo, o mar bem tranquilo. E essa vai ser uma tendência não só para hoje, mas para os próximos dias. Floripa, nossa próxima parada, vai ser um dos locais que também a gente percebe uma limpeza muito grande no céu, céu de brigadeiro, nenhuma nuvem à vista. Temperatura também na casa dos 20 graus. Criciúma é nosso próximo destino, 21 graus por lá, seguindo também esse céu bem azulzinho, ar seco, alguma nebulosidade, mas não se preocupem, essas nuvens aí são aquelas de tempo bom. E para fechar, Blumenau, com 21 graus também, temperatura que aparece bastante ao redor da faixa leste. A gente percebe também o céu muito limpo em Blumenau. A cidade foi uma das mais nubladas na semana passada e começa essa segunda-feira assim, com uma nova energia. E claro, a gente está vivendo isso por um motivo, é a influência de uma alta pressão. Vira e mexe, eu falo nela. Chamo carinhosamente de a nossa faxineira do céu, porque toda vez que esse sistema está por aqui, ele traz consigo uma massa de ar mais seco e também quente. A chuva, ela fica praticamente descartada. Só não é eliminada por completo, porque é claro, com tanto sol e calor, a gente pode ter a formação daqueles núcleos de instabilidade que acabam causando chuva na Grande Florianópolis e no nosso litoral norte, mas ainda assim, sem risco, sem alerta para transtornos. O sol, então, predomina na nossa segunda-feira. Isso vale para praticamente todas as principais cidades catarinenses. Onde tem risco de pancadas de chuva? Na Grande Florianópolis, o que vale, é claro, para a ilha e municípios vizinhos. No nosso litoral norte, se estendendo até Joinville e passando por Itajaí. No restante do estado, céu claro, poucas nuvens. O calor vai ser bastante intenso, mas com uma característica um pouco diferente dos últimos dias, que eram muito abafados. Esse calor não deve ser tão desagradável. 33 em Blumenau, 32 em Joaçaba, 31 em Chapecó e Caçador com 28 graus. Para amanhã, a gente segue com esse sol brilhando. Pela manhã, principalmente, a gente vai ver um céu muito limpo, sem nuvens. E aí, a partir da tarde, podemos ter de novo essa chuvinha típica de verão. Ela vem isolada. A partir do meio da tarde, é quando tem essa chance. Fica, então, nessas áreas aqui com maior probabilidade. Do extremo oeste até o Planalto Norte. No litoral, a chance dessas pancadas é bem menor. As temperaturas são praticamente uma reprise de hoje. Temos 31 graus em Itajaí e Floripa, 33 em Blumenau, 34 em Joinville, mesma marca para Joaçaba e também Chapecó. Por enquanto, é isso. Aquela previsão que eu gosto de fazer, Márcia. E que eu gosto de ouvir. Parafraseando você, dias delícia. Coisa boa começar a semana assim. Valeu, Camila Levin, mas você volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, contando os detalhes.